Olha só pessoal, hoje nós vamos fazer essa delícia de sobremesa. Espero muito que vocês gostem. Fiquem comigo até o final para vocês verem como é fácil fazer e fica deliciosa. Para a nossa receita, nós vamos utilizar aqui duas gelatinas sabor maracujá, tá bom? E eu tenho também aqui dois maracujás para a gente poder estar fazendo essa receita. É, com a gelatina a gente vai utilizar um maracujá e outra com outra gelatina. Essa daqui a gente vai fazer com água e essa daqui a gente vai fazer com creme de leite, tá bom? Então vamos lá a forma de preparar. Coloquei aqui no fogão já, ó, 300 ml de água. Aí vou esperar ferver para a gente despejar um dos nossos maracujás aqui dentro, tá bom? Cortei aqui o nosso maracujá, ó, e já tirei a polpa dele. E com a semente e tudo, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui agora já nessa água aqui e vou deixar ferver junto. É, deixar o maracujá ferver aqui junto com a água. Pessoal, a água ferveu, aí você desliga o fogo. Aí você vai pegar a gelatina e vai misturar aqui. Fica uma delícia, pessoal. E outra coisa, com esse calor que está fazendo, é uma receita bem simples e refrescante aí para ajudar a gente a vencer o calorão aí, tá bom? Aí você mexe muito bem para dissolver toda a gelatina. Assim, ó, vou utilizar essa forma. Se você tiver uma forma de silicone também, talvez seja até melhor na hora de desenformar, né? Só que aqui eu passei um pouquinho de óleo. Você pode passar que não vai ficar com gosto. E agora nós vamos colocar aqui a nossa primeira camada da gelatina, que é a camada... Perfeito, sem o creme de leite. Aí você pode espalhar um pouquinho para a semente ficar por igual nela. E agora eu vou levar isso daqui na geladeira e vou deixar ela congelar. Aí depois a gente volta para fazer a outra parte. Agora, para nós fazer a segunda parte da nossa sobremesa, coloquei aqui 300 ml de água. Aí vamos colocar no liquidificador e bater e coar. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o nosso maracujá. E agora vamos bater e coar. Agora, depois de bater o nosso maracujá, nós vamos coar ele aqui, ó. Com a peneirinha aí você vai e coa ele. Porque essa parte aqui a gente não vai querer a semente do maracujá. Só mesmo a polpa dele, tá bom? Vou colocar aqui na caneca aqui. E vou levar para poder ferver, para a gente preparar a próxima gelatina, né? Olha só, aqui já ferveu novamente. Vou desligar um pouco. Opa! E agora nós vamos misturar aqui a nossa outra gelatina de maracujá. Esse processo aqui é o mesmo, porém, um é com semente e o outro é sem semente. Aí você mistura muito bem. E agora, pessoal, nós vamos deixar esfriar totalmente, para depois nós misturarmos a caixinha de creme de leite, tá? Mistura agora não, que pode talhar e vai ficar feia a sobremesa. Então, a gente vai esperar esfriar totalmente. Enquanto isso, a outra parte está congelando na geladeira. E olha só, aqui a nossa gelatina já esfriou. Eu vou misturar o creme de leite aqui mesmo, para evitar de ficar sujando outra tigela. Vou misturar aqui mesmo. Aí eu vou misturar com o fuê, para não dar aquelas espumas. Mas se você quiser bater no liquidificador, você pode bater também. Se você for bater no liquidificador, você bate por pouco tempo. Não bate muito tempo, não, tá? Agora sim, a nossa gelatina, a primeira gelatina já está firma, já firmou. E agora eu vou colocar a outra que a gente fez aqui. Vou passar ela na peneira aqui, peneira, porque ela acabou dando um pouco de espuma também. Aí eu quero que ela fique mais sem espuma. Olha só, ficou aqui um pouco da espuma. Isso aqui a gente vai descartar, tá? E agora eu vou levar na geladeira novamente, para ela endurecer. E assim que eu endurecer, eu volto para a gente ver como vai ficar essa delícia, tá bom? Bem cremosa essa parte do creme de leite, vai ficar bem cremosa. E a outra com a gelatina normal. Então, até breve. E olha só, pessoal, a nossa gelatina que já descongelou. Agora eu vou desenformar ela, né? Para a gente ver como que vai ficar essa delícia. E olha só, pessoal, eu desenformei aqui a nossa gelatina. Olha que delícia que ficou, pessoal. Agora nós vamos experimentar, né? Ver como que ficou. Vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou essa delícia. Então, vamos lá, né? Eu vou partir um pedaço aqui para vocês verem. Eu utilizei essa forminha aqui, pessoal, mas aí você pode utilizar a forma que você tiver aí, tá? Vou utilizar essa espátula aqui e vai ficar melhor, pessoal. Porque a gelatina é bem cremosa e essa parte de baixo ficou muito cremosa. Olha só. Vou até tirar uma foto aqui. Olha que delícia, pessoal. Ficou maravilhosa essa sobremesa. Então, espero muito que vocês gostem. E façam aí. Vocês vão adorar, viu? Olha a cremosidade na parte de baixo. Ficou muito bom, viu? Super recomendo vocês fazerem. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No mais, um abraço. Fica com Deus e até o próximo. E se Deus quiser. Tchau.